Ah, vamos lá, queridos. Vamos ver se a gente tá jogando tudo isso que a gente acha que tá jogando mesmo, ou se é só fake news. Ô Drizzy, a gente já pode anunciar que a gente foi convidado por aquele time lá pra jogar profissionalmente agora, ou não? Drizzy... Ele tá lá, já tá, não, é que ele já combinou. Quando ele tá em silêncio é porque a gente não pode falar do... Eu tava falando sozinho aqui, é que eu não sei, mano, se eu quero que todo mundo descubra que eu sou pro player, velho. É muita pressão, né, mano? Mas na moral, chamar vocês pra um time, né? Porque, tipo, a gente tá jogando aqui... Podíamos chamar também, né? Os caras jogam muito mesmo, nossa, os caras que mais jogam no mundo inteiro. Os caras falam. Ah, é? Porque a gente não é pro player, aí depois que vira pro player, vira obrigação jogar bem, os caras nem elogiam mais. É verdade. Então, olha lá, jogou bem mais alto no trabalho dele. Ah, mas é pro player. Ah, não sei. Ó, 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 aperta, aperta o tab aí, guys. Vai no meu nome, dá um enter. Só olha o antigo papelão aí. Nooooooooh. Ah, disso. Quem que você já falou pra te carregar, Igor? Fala pra mim. Ninguém. Ninguém? Você fez solo? Não, solo não tá. Eu e o amigo meu, mas a gente joga certinho, entendeu? Ah, entendi, Igor. Nooooooh. Dá licença aqui. O Igor comprou elo boost, mano. Certeza. Que que é isso, mano? É a empresa que eu e o Drizze abrimos pra vender elo pra galera aí. Você acha que a gente chegou no diamante? Como? É, se quiser chegar no diamante aí, Igor. Da próxima vez faz um descontinho com tudo. Não precisa pagar tão cargos pra conhecer. Sabia disso aí não, mano. Você não sabia que tem uns caras que vendem de serviço? Sério mesmo? Porra. Ah, eu sei que no PS4 tem, mano. Pior que eu descobri esse dia, você acredita? Tem joelho. Dá uma grana fervorosa essa brincadeira aí. Esse dia que eu descobri no PS4 o que o maluco faz aí. Ouvi o maluco divulgando um vídeo falando assim, ah, que a gente abriu agora pra poder upar a conta. Falei, uai, isso existe? Quem é um doido pra dar conta pro maluco? Uhum. Nossa, tem uma porrada, mano. O bagulho dá uma grande graça, violenta. E qual é a graça de ter um paciente e não ter lutado por ela? Eu que te pergunto. Tem um blitz aqui, tem um blitz aqui. Enterra! Ah, vou morrer. Não, não. Acharam que eu consegui... Fugiram. Caralho, meu Deus, não teve tiro, velho. Acho que o game me salvou aí. Eu acho que foi o Doc, mano. Doc me salvou? Não, o Doc deve ter que dar tiro em tudo aí, entendeu? Ah, no desespero. Pelo amor de Deus, é de mim e dezoito, mano. Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. No desespero, eu acho que a gente deu tiro, entendeu? Porque não tinha ninguém atrás de você. Ah, o defesa tá aqui, ó. Eu sou doido do COD, mano. Eu vou dormir pensando no COD. Eu acordo pensando no COD. Hoje mesmo eu coloquei um vídeo de COD e fui screen e fingi que eu tava jogando, mano. Melhor coisa. Eu também fiz isso, só que aí no lugar de abrir um vídeo maior, pra eu abrir um vídeo do Drizzy pra parecer que eu jogo bem. Foi mó legal, né? Não dá, mano. É porque tem que saber de qual é o bagulho, pô. Mas às vezes eu abro os vídeos do Igor também. Para fingir que sou real. É pra ver como que é jogar mal, né? É só pra eu ficar botando na minha cabeça. Caralho, eu preciso treinar. Eu preciso treinar. Eu preciso treinar. Olha aí. A gente fala isso e o maluco é atirando no chão, velho. Tô falando. Eu ainda não acostumei com a pegada do meu mouse, mano. É um sapo essa porra. É muito aberto. Tem esse mouse aí da ban, né, o Igor. Hã? Esse mouse aí da ban. Não, mas eu não uso as paradas dele. Não? Eu só uso a ban da faca. Eu só tenho um hack instalado aqui no computador. Eu não uso, não. Não, tá maluco? O quê? Tá maluco? Ah, eles estão em live, né? Não podia ter falado isso, pessoal. Pfff. Ai, meu Deus. Relaxa, o Pai. Ele não tá mais vendo a live, não. É verdade. O Pai, o Tony não gosta mais. Já foi dormir, já foi dormir. Ele tem que ir... Ele tem que ir para o Ubisoft a mais seis da manhã. Falar com o pai dele lá. Que a chave fica com ele, né, mano? É lógico, Pai. A chave... Ele que abre o bagulho. Seu drone achou uma bomba. Cara, mas lembra aquele tempo que toda vez que alguém entrava na partida com a gente, ganhava da gente, o Panetone dava bando, cara? Lembro. Era muito legal, velho. O cara, a gente tava perdendo. Como assim? A gente mandava pra ele, falou, Panetone, esse cara que tá usando hack. Todo cara ganhava da gente ou dava 3-talk. Aí mandava, ó Panetone, esse cara que tá usando hack. Na hora, mano. Mas era na hora. É sério. Tava 2x0 pro outro time, o Panetone bania na hora, assim, ó. Ao vivo. Mas, mano, na época eu fazia a live também, a gente falava, galera, ó. Fica olhando ali, ó. O Joãozinho Gamer vai ser banido. Tava 2 minutos. Banido pelo Battle Eye. Caralho, as ideias dos caras, mano. Caralho, o Igor dele é tão inocente que eu não sei se ele acredita nas coisas ou não. Não, pior que eu tô acreditando, sério, mano. É sério, mano. Eu tô acreditando. Eu sou inocente, cara. O Panetone não bania nem quando os caras usavam hack mesmo. É, a gente mandava vídeo pra gente dos caras usando hack, tipo, descaradamente. O maluco dando 360 e atirando. Os caras tão até hoje aí. É muito apelão mesmo os caras. Drone ativado. Carregando munição. Pior que é, mano. Pior que eu acreditinha, velho. Não é zero, não. O Igor tá lá todo, caralho, mano. Sério? Eu sou inocente, pô. Eu sou inocente, pô. Só uma... Uma criança, né? Eu sou com o pai. Puta, eu tô com quatro de vida, velho. Não tá dando... Não, tá tudo dentro do objetivo? Tem, tem dois. Tem um atrás da bomba ali. Ô, alguém tem... Alguém tá de Twitch alguma coisa pra me levantar aí, velho? Eu tô de Sled, se você quiser eu posso jogar uma granada em tu. Mas vai me finalizar, não vai? Olha isso, mano. Olha esse cara, mano. Ô, liga pro Paletone. 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 Tem um cara aqui comigo. Ideia, mano. Paletone. Falta do... Falta. Falta. Ah mano, eu tenho zero chance com cinco de vida. Agora eu vou jogar bem. Ativou o Mato. Tem alguém aí pra ativar? Tem. Ah, o silêncio tá vindo. Espero que ele consiga me derrubar. Eu não sei pra onde entrar, mano. Muito, muito perdidaço. Ah, não. Na pistola ele vai me matar, velho. Pula acima, Pati. Sobe lá e pula. É, tem isso também, mano. Mas é. Odeliz, me levanta aqui. Levanta. Ah, mágica aqui não dá. Tem parapeito. Ah, aqui tem parapeito, mano. Tem que ser lá no meio do mapa. Não, não, Pati. Põe não, Pati. Os caras vão te ouvir e você vai errar. Não vou nada. Vai, vai, Pati. Vai, vai. Confia. Pode ser. Deixa o descer primeiro, mano. Deixa o descer. Ei, ferro. Eu quero viver perigosamente. Eu quero viver perigosamente. Olha os caras rushando. Olha os caras rushando. O caras rushando o que, mano? Aqui é tudo calculado. Igual que a nossa, eu diria que é quem, Pati. Eu tô falando, olha lá. Olha lá os caras. Eu disse. Mortaço. A nossa estratégia deu certinho, Igor. Você não tá entendendo. Ela é tudo devidamente para o outro lado. Tá aqui dentro, Pati. Rotacionei, rotacionei. Mataram ele, mataram ele, mataram ele. Tá aqui comigo. Ativador pronto e ativado. Oxê. Ativador, ativador. A gente vê. Boa. Nossa, mano. Caraca, mano. Que foi isso, moleque? Pelo amor de Deus, velho. Que que é isso, mano? Desativa isso aí, Idris. Aí se eu fosse para o pé, eu ia falar. Ah, mas isso é normal. Não, mas isso aí é mais que obrigação. Entendeu? Por isso é a nossa opção, guys. Desolado. Importado. Você já jogou, assim, um joguinho, assim, de FPS, com essas paradas competitivas, sem que tá gravando. É, pode ser, de tiro. Assim, Wayne. Você tem que tá gravando, aí você deixa o quarto todo escuro, entendeu? Comunicado, pai, da bomba foi compradível. Não, pô. Você já jogou Wayne, você tá gravando, com o quarto todo escuro. Só você e a tela do computador. Você tá com medo? Não, pô. Mas eu já tô falando. Porque você tá gravando, você usa o facecam. Se você usa facecam, você viveu. Não, o Vigil dá medo mesmo. Não, e eu uso, eu uso, eu uso sem luz minha facecam, por exemplo. Aquela luz do softbox, não usa, não? Não, eu não uso. Minha softbox, que é desligada, e a luz do teto também. Eu jogo com um quarto full escuro. E só o LED juntando. Nossa ideia, mano. O quê? É, mano, para aí. Essa daqui eu não vou cair, não, mano. Oxi. Mano, o Igor cai nas mentiras e não acredita nas verdades, filho. É sério, Igor. Eu não tenho... Tô falando. Ah, meu Deus. Mano, eu vou ter que fazer uma story pra te mostrar aqui. Igor, já eu, eu uso 17 softbox, tá? Tem uma no teto. Eu uso até uma embaixo da mesa pra clarear minhas pernas. Porque eu vou jogar com as pernas no escuro, sei lá, acho que me zoa. Ô, Igor, repara nos meus vídeos, velho. Dá pra ver quando a luz tá acesa. Olha isso, velho. Dá pra reparar. Dá, dá, dá pra ver. E o monitor reflete exatamente... Tipo assim, a cor que tá no monitor é a cor que fica na minha cara. Se você precisar bem a atenção. Ele não tá acreditando, mano. Caralho, eu não acredito nisso. É que ele não presta atenção na gente, né? Caralho, mano. Eu não, eu tô desacreditado. Vou até ver um vídeo dele aqui agora pra eu poder ver se fica... Ah, bem aí, mané. Eu abri os vídeos que tá aqui, né? Não, tem uns que eu faço de luz acesa, mas depois eu te mostro a diferença entre os... Caralho, eu vou ter que gravar um vídeo só pro Igor ver que eu faço bagulho sem luz, mano. Tá trolando, irmão. Olha o cara me trolando, tipo... Mano... Eita porra. Ah, não, velho. Aí cagou. Eu tô triste, mano. Morri. Foi aquela cagadinha. Idiotamente. Ah, é óbvio que eu ia pular, né? Puta, foi muito imbecil. Caralho, esse sessão rodada foi todo mundo burro, hein, mano? Um aliado restante. Vai, pitão! Vai, pitão! Nossa, tão óbvio que eu ia fazer isso, caralho. Cobra, pitão! Caralho, tomamos uma famosa surra esse round, hein, mano? Meu amigo. Mano, a gente tem que tomar uma surra, né, mano? Pra aprender com o negócio e jogar bem na próxima. Aprendi com os próprios erros. Deixa eu botar meu jogo no ultrawide aqui. Não, o que é isso? Liga a sua luz aí, Igor. Mais imersão, tá ligado? Mais diversão? Imersão. Imersão? Imersão. Eu tenho a língua presa, gente. Eu não falo nada certo toda hora, não. Imersão? Imersão? Ah, meu Deus. Moral, os caras, mano. E... Invenção? Invenção, né? Jogar em 3560 por 1080. Que isso? 4K, né, mano? É, visão pra tudo quanto é lado. Nossa senhora. Tá maluco, velho. Muita visão periférica pra uma pessoa assim. Não dá nem pra contar os frames direito, né? De tantos frames. Gostou, né, Igor? Isso aí. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Você não viu no meio da live, filho. Tá uma foda. Faço mal, mas... Cara... Eu tava vendo um pedacinho, mano. É, mano. Nossa, o Drizzy mandou só umas piadas selecionadas, filho. Puxou o livrinho da Lito Ledo ali. Eu não vi tudo, não, mano. Queria ter visto tudo. Eu abri, falei assim, vou chamar o Drizzy de cone só, né? Não tô vendo a live. Deixa eu ver o Drizzy de cone. Aí ele me deu um oi, eu falei assim, opa, vambora. Qual foi, Igor? Qual foi, Igor? Qual foi, mano? Vocês foram rulados. Ah, foi do Igor, né, mano? Como sempre, né? 10 segundos pra inserção. Quem falou isso? Ué, minha mãe tá assistindo a live ali. Carapitão! Filósofo pitão. O jogo não podia colocar um spawn mais longe, não? É que ele quer que a gente olhe o mapa e tal. Passei, conheço. Bonito. Beleza. Tá aberto ali em cima. Tá. Caralho, tem uma TV aqui fora, mano. Quem falou que o meu TV é um ar livre? Uma milha casa não pegou ali dentro. Você já foi em Botec, Triz? Botec tem uma TV ao ar livre. Eu não vou nessas coisas não, mano. Eu sou moço de família. Também não vou não, mano. Beleza. Olha isso. Sou muito bom, mano. Marote, velho. Nossa, embaixo da janela ali, velho. Atrás do balcão aí, Igor. Tem uma mira lá na esquerda também. Ah, tem uma mira ali, mano. Que tá um saco. Pegou. É, a mira tá insuportável. Ah, peguei ela já. Alguém pegou ela, quer dizer. Pescada. Ah, mano, como é isso? Só tinha a cabeça do cara, velho. Tá atrás do balcão, o Doc com o Hulk. Errei, tava ali, ó. Para, velho. O Doc com o Hulk. Ah, para, velho. O jogo tá dando umas travadas, mano. Não sei se é por que... Não, não, não. Não, 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 não. É você mesmo. Na tua frente bem. Ah, ó. Só que faltava. Vai que matou. Se der plantar, pula e planta. Vai ter um... Atrás desse balcão aí, ó. Aí mesmo. Bem aí. Ó, rushou, não rushou nele. Ah, rushou, Igor. Tem que ajudar o cara. Tem que dar cover. Tem que dar cover pro cara plantando, Igor. Desativador pronto e ativado. Eu acho que era o Doc aquele lá, hein. É Doc. Era o Doc que reviveu. Igor, dá cover no balcão. Balcão azul, Igor. Calma aí, que eu não posso largar essa visão aqui, não. Ah, ele tá indo pra esquerda. Aí mesmo. Tudo certo. Meu jogo tá travando, velho. Não acredito nessa merda. É só mais... Ah, não. Tem mais dois. Igor. Olha isso, mano. Ah, vai tá travando essa merda aqui. Deixa eu ver o que que tá acontecendo. Ai, que agonia. Eu não posso escopar aí também, mano. Ah, eu fui mudar a resolução aqui e tudo aqui e me ferrei. Mano, mas eu dei uma graça naquele Doc. Ele fervorou. Ah, ganhamos, hein. Deixa eu ver. Ah, mano. Por um segundo, velho. Ah, vou voltar na resolução normal. Ah, socorro. Ah, mano. Que triste. Ixi, sou eu, mano. É mesmo? Ah, isso aí é triste. Eu achei a ser triste mesmo. Eu queria falar assim, ah, não sei o que é, mas olha lá, o Vigoro é triste. Ele já falou assim, jogou na roda. Então, se eu jogar com os operadores que eu sei jogar. Fica inventando mudar os operadores. Oh, mas ainda não tem nenhum, então. Ah, é pra rir? É pra rir ou pra chorar? É. Não, tio. Tá, 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 tio. Sério, mano. E pior que o cara era mais gente boa. A gente gostava pra caralho dele. Ele nunca mais voltou mesmo. Não, eu gosto até hoje, mano. Imagina se eu falo que nunca mais vou editar pra vocês? Ô, vocês vão ficar sem editor, mané. Vocês nem escutam o que eu falo, né? Não, não fala isso aí. O pessoal aqui no vídeo, tá todo mundo nos comentários chorando. O pessoal nos comentários tá aqui chorando aqui, mano. Cara, não, Igor. Não vai. Aí falou que o cara não vai sentir minha falta, velho. Vai se ferrar. O quê? Eu tô falando que os caras tão tristes aqui, mano. O Igor não dá valor, mano. O Igor é incrível, velho. Tudo que a gente fala que é mentira, tudo que a gente mente, ele acredita. Tudo que a gente fala que é verdade, ele não acredita, mano. Não dá pra entender, velho. Ô, louco, mano. Olha os caras, velho. Olha aí, mano. Os caras vem põe pra baixo, velho. Pra baixo? Pra baixo. Pra baixo. Olha isso, Adriss. Você acha que é justo escutar isso? Não, não consigo entender, velho. A gente levou a platina do menino do elástico pra ouro e a gente tem que colocar ele pra baixo ainda. É, beleza. Pelo amor de Deus, né? Ô, Igor, não esperava ser de você, não, mano. Ai, ai. Pera aí, meu amor. Me encheu aí com os sentimentos de quem não merecia. Carregando munição! Tem um cara do meu lado aqui, eu não tô achando. Linda, pegaram o Glass. Ah, nem fudendo. Puta, que cagado, velho. Tá, que cagado. Tá, que cagado. Coiva, o que as máquina não tem, mano. Que coisa. O que é isso? O que é isso? É, to foda não Tem cara no telhado do banheiro aí, Igor E na jornal tem também Caiu, entrou banheiro, entrou banheiro, vai banheiro, vai banheiro, você mata Tá dando banheiro Ele tá dentro, ele tá dentro Continua varando Continua, ele tá muito meado. Tá bem pro cantinho aqui, bem pra esquerda. Deitou, deitou. Vai, Igor. Será que tem uma balinha nele, mano? Ai, caralho. Boa, boa. Deitou, deitou. Deitou mesmo. Boa, confia na calma, Igor. Caralho, Igor. Não confia, mano. Finaliza ele, consegue não? Ainda não. Você já roubou minha kill, seu viado? É, tem que andar debaixo, hein? Na janela aqui. Ai, cara atrás, mano. Cadê o Legion, velho? Finalizei agora. O Igor não confia nas calma, não, mano. Só tem esse dock, velho. Sério? Não, tem o Legion. O Legion tá vivo também. A gente tá juntando esse carro, não. Cara, velho. Essa edge tá foda, velho. Diabolada. Essa edge tá full pro League também. Cara, esse cara não saiu dali até agora. Sério mesmo, essa edge? É, não. Tá full. Tá andar debaixo, não matou. Pro Leaguezaço. Ah, o Coelho tá no cara que você matou no banheiro. Ah, o DP. Ainda resta um agente inimigo vivo. Ainda resta um agente inimigo vivo. O cara tava aí. Olha quem tá mirando. Olha o cara, mano. Parece que tá me ouvindo. Sobrou um SM lá. Ó, ó, ó. Ó Deus, passa a calma pra esse cara aí, Deus. Onde tá? Ah, tem dois ainda, vivo, mano. É só tirar a cara. Só tirar a cara. Só tirar a cara que ganhamos. Guarda o defuse. Fala que tem um defuse lá, mano. O defuse tá dando banheira aí, querido. Vou guardar aí, eu tô dando banheirinho. Não fica os dois juntos, não. Olha o cara, mano. Vai meter TK no outro ainda. Restam cinco segundos. Tão caindo. Inimitos eliminados. Fala aqui. O Silêncio jogou muito. Os dois, os dois que tão aí carregaram, mano. Que bom, né, velho? Que bom, né, velho? Que bom, né, velho? Tchau.